Sejam todos bem-vindos, essa é a sala da música, divirtam-se! Tá aí o convite, sejam todos bem-vindos, a sala é de vocês! Sabe quanto tempo esperei pra isso acontecer E hoje eu acordei e não pensei em nada além do que encontrar você Minha cara, joia, rara, bela, eu preciso de você Bom dia, graças a Deus, a gente poder carimbar uma música juntos, a novidade, né? Vem ver, vem ver, vem ver, a novidade que surgiu Nas favelas do Brasil Vem ver, vem ver, vem ver Vem ver, a novidade que surgiu Nas favelas do Brasil Novas ideias, novos artistas Ah, tô muito feliz, tô até um pouco emocionado pela felicidade que essa noite tá me proporcionando Sazoeira 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 E tudo vai ficar bem Quanto tempo pra rolar Eu vou ser e mais ninguém Baby, pode relaxar Tudo bem, tudo bem Quanto tempo pra rolar Eu vou ser e mais ninguém Baby, pode relaxar Tudo bem Ah Sempre Procurei na minha vida Ser uma pessoa de coração aberto Também de mente aberta, né? Quando eu falo de coração aberto É porque você tem que Tá preparado pra receber amigos Pra conhecer pessoas, né? E mente aberta, eu digo porque A gente tem que aprender com elas, né? Esses novos amigos, essas novas pessoas Por mais que elas pensem que não Elas estão sempre ensinando a gente, né? Aí isso quebra preconceito Quebra todas as barreiras Não tem parede que segure isso Porque você tem que aprender com elas, né? Obrigado.